E a Receita Federal alterou os limites de valor que obrigam o contribuinte a declarar o Imposto de Renda 2024. As novas regras da declaração deste ano e também o cronograma de pagamento da restituição foram apresentados pelo Fisco exatamente hoje. E para falar mais sobre este assunto, a gente vai conversar agora com a nossa repórter Natália Carvalho, que está ao lado de uma especialista para falar e tentar explicar, pelo menos brevemente, das principais mudanças. Boa noite, Natália. É com você. Olá, Beatriz. Boa noite para você, pessoal que acompanha o Conversa Franca. A declaração do Imposto de Renda este ano começa 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Como você disse, traz algumas mudanças pontuais. Entre elas, eu separei aqui, passa a ser obrigatório a declaração de quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 30 mil reais este ano. Mas não é só isso. Por isso a gente convidou a Marina Vieira, contadora, que está aqui ao meu lado, justamente para abordar esses outros pontos. Marina, seja muito bem-vinda ao Conversa Franca. Eu queria entender, a gente quer saber o que o contribuinte este ano precisa estar atento quando o assunto é declarar o Imposto de Renda. Primeiramente, boa noite. Primeiramente, boa noite a todos os telespectadores do Conversa Franca. E o contribuinte este ano precisa ficar atento a muitos detalhes, inclusive a nova base de cálculo, 2.259,21 centavos. Ou seja, saímos de uma base de cálculo de 1.903,98 para uma base de 2.259,21 centavos. O que requer, assim, de um alerta no contribuinte a ficar atento ao quê? Aos rendimentos tributáveis que ficam agora num valor de 30.639,90. Ou seja, aquilo que até então não era declarado, este ano vai ser declarado também. Ou seja, rendimentos isentos e não tributáveis, que estavam em torno de 40 mil, vão para 200 mil. Temos várias alterações. E o que é mais importante? O prazo. De 15 de março a 31 de maio. Quanto mais rápido o contribuinte estiver com as suas declarações de rendimento e com as despesas que podem, sim, também ser deduzidas da declaração de imposto de renda, mais rápido também vem os lotes de restituição, caso isso aconteça. Lembrando que vão ser até cinco lotes, que começam em 31 de maio até 30 de setembro. E, claro, o contribuinte deve ficar alerta quanto às novas mudanças. A Receita Federal disponibilizou hoje essas atualizações. É bem rentável e é muito importante que o contribuinte, nesse momento, passe a olhar com outros olhos. Passe a identificar a sua declaração de rendimentos do ano de 2023. Olhar bem os valores. Nós temos uma nova faixa de valores. Nós temos bens e direitos que precisam, quem sabe, ser declarados este ano. Ou seja, bens e direitos que, antigamente, eu não precisava declarar. E que agora, com valores acima de 800 mil, eu preciso declarar. Ou seja, acende-se uma alerta naquilo que não era necessário e agora torna-se necessário. Então, o contribuinte precisa, esse ano, se atualizar e ficar bem atento. E, principalmente, organizem as documentações de receitas e despesas o mais rápido possível. 15 de março já está chegando. Perfeito. Obrigada, viu, Marina? Informações pontuais. Então, você aí, contribuinte, a gente está aqui dando essas informações. Lembrar que o não pagamento implica em multa e outras séries de complicações que a gente já sabe. Então, procure ficar bem informado para estar em dias com a Receita, né, Bia? Com certeza, Natália. Inclusive, nós temos informações lá do nosso portal. Se a gente puder espelhar na tela do nosso telespectador, se já estiver pronto, olha só, a Receita espera receber 43 milhões de declarações do Imposto de Renda 2024. Aqui nessa matéria tem todos os prazos, né, juntamente com este balanço. Inclusive, a informação de quem deve declarar Imposto de Renda. Isso acaba gerando muita dúvida na população. Olha só a quantidade de tópicos. Tem ainda informação sobre os lotes de restituição. Isso é aguardado por muita gente. Primeiro lote, 31 de maio. Segundo lote, 28 de junho. Terceiro lote, 31 de julho. Quarto lote de restituição, 30 de agosto. Quinto e último lote, 30 de setembro. E você já sabe, quanto mais rápido você declarar o Fisco, né, para o Fisco fazer a sua declaração de Receita para a Receita Federal, mais rápido também é a chance de você receber a restituição.